Mais uma notícia então envolvendo o aplicativo Buzzer, agora na questão do jogo do Flamengo Sem dinheiro, sem refeição e água, ônibus de patrocinadora do Flamengo vira drama Um dos ônibus foi deixado para trás após a caravana passar a fronteira entre o Brasil e a Argentina A caravana do aplicativo Buzzer, então, mais uma situação constrangedora É pelo UOL, a imagem é de divulgação, aqui o relato da matéria Então o ônibus que ficou para trás na excursão da Buzzer, a caminho da final da Libertadores Entre Flamengo e River Plate, na Argentina, teve novos problemas ao chegar no Peru Segundo o relato dos torcedores, presente-se o veículo No veículo, o duelo aconteceu no dia 23 em Lima, no estádio monumental que pertence ao universitário De acordo com o Tarcísio Torres, quando o ônibus chegou ao país onde aconteceria a decisão Agora veio no ano passado, porque já aconteceu o jogo, né? O motorista não tinha dinheiro para o reabastecimento e pedágio Taxas que acabaram sendo custeadas pelos rubros negros Além disso, o ônibus se perdeu no caminho Imprevisto que teria sido causado pelo fato de o responsável pelo planejamento do caminho Estar em um dos veículos da Buzzer, do Buzzer, que foram à frente Há ainda a falta de água no banheiro, água mineral, aspas, cotada Fecha aspas E a questão da alimentação Desde que o ônibus desgarrou, entre aspas, o desgarrou E está por conta própria, não há parada para alimentação adequada Algo que era promessa da empresa O motorista, quando chegou ao Peru, estava sem dinheiro Pediu para pagar pedágio Um dos passageiros pagou a gasolina no cartão Nós perdemos e fomos parar em uma espécie de favela aqui no Peru Nós nos perdemos e fomos parar em uma espécie de favela aqui no Peru O motorista tem um mapa feito a caneta E foi um dos passageiros que mostrou o caminho no GPS No próprio celular Usando o Wi-Fi de um posto Os motoristas não sabiam o caminho A água do nosso banheiro acabou O motorista proibiu de pegar mais água Pois estava contado para a volta a água Segundo eles, fizemos três refeições desde segunda-feira O resto foi comida que compramos no posto de gasolina E biscoito que trouxemos A Buser parou de se pronunciar Disse Tarcísio ao Uol Esporte Então é mais uma polêmica envolvendo o aplicativo Buser Isso que é um transporte que nesse caso foi uma excursão Então aí a questão de viagens e ônibus regular Não é simples assim E o que nos obriga a noticiar esse fato Então nessa viagem dos torcedores do Flamengo Então a matéria original é do Uol E aqui nós estamos compartilhando O ônibusparaibanos.com E aí E aí E aí E aí